Falando, como você vislumbra isso na visão de empreendedor, né? Por que democratizar o direito? Porque o que o Notório faz é democratizar o direito. Sim. É levar o direito, aproximar aos alunos e à sociedade em si. E, falando para você, isso é o que eu acho desse trabalho. É que é um trabalho que ele é feito com muita responsabilidade e deve ser feito com responsabilidade. E mais o porquê disso. Porque a gente vive numa área eletista e vaidosa. Foi o que eu disse da última vez. Eletista e vaidosa. Mesmo tudo sendo efêmero e passageiro. Mas por que resolveu democratizar o direito com esse evento e tentar aproximar mais ele da classe jurídica? Cara, eu já falei aqui sobre o tio Mauro, né? Que ele que me ajudou muito. Me deu essa grande oportunidade que eu tive. E ele virou meu sócio no grupo Notório. Lá no início, né? Quando a gente teve as dificuldades e tal, ele chegou junto e virou sócio da empresa. E aí, depois que a empresa já tinha algum sucesso, a gente estava numa festa. Eu e ele numa festa UAB. Festa do Rubi. Meado de 2014, 2015, mais ou menos. E aí eu já estava com uma soma na cabeça, ele também. E eu chamei ele. Estava só nós dois na festa. Chamei ele. Só nós dois na festa, sim. A festa estava lotada, mas estava nós dois. E aí eu chamei ele e falei o seguinte. Tio Mauro. Eu estava pensando aqui, cara. Que se eu vivesse três vidas, eu não ia conseguir acontecer o que você fez por mim. Você me tirou mesmo de uma situação X, que era boa para mim naquela época. Mas você me mostrou um mundo que eu não vislumbrava. E ele disse assim, cara. Eu não fiz nada por ti esperando pagamento. E não quero um real teu. Já sou oficial de justiça, já tenho minha aposentadoria garantida, já ganho bem. Não fiz nada por ti querendo pagamento, não. Esquece disso. E aí, beleza. A gente continuou bebendo lá e tal. E daqui a pouco ele se calou um tempo e falou assim para mim. Cara, pensando bem, tu quer me agradecer? Aí eu disse, quero. Então eu só quero te pedir uma coisa. O que tu acha que eu fiz por ti, se tu acha que foi bom, faça por outras pessoas. Irrestritamente. Pode ser seu amigo, seu conhecido, pessoa que você não conhece. dê oportunidade para as pessoas. E contextualizando, o tio Mauro foi um cara que é o mais velho de seis irmãos. Ele deixou todos os cinco. Ele é concursado e ele deixou todos os cinco concursados. Todos os cinco moraram na casa dele. O meu tio, que é irmão da minha tia, também morou na casa dele. E hoje é concursado, policial civil. E eu morei na casa dele. E hoje somos sócios na empresa. E ele foi um cara que dedicou praticamente a vida dele a dar oportunidade às pessoas. E aí ele me falou isso. E isso pesou muito, sabe? Uma história que eu não contei aqui é que no início da Notório, subiu muito a minha cabeça a vaidade. Eu achava que o que eu tocava virava ouro, que eu era o cara, que eu era bom pra caralho e tal. Mas eu não tinha um propósito. Meu propósito era ser reconhecido, era ser o cara, era ganhar dinheiro. Mas eu não tinha um propósito de ajudar as pessoas. Mas aí a gente quebrou. Quando a gente quebrou a primeira vez, em 2014, isso. A gente fez um evento devendo mais de 300 mil reais. A gente realizou o evento, mas devendo mais de 300 mil. Então, cara, a gente quebrou. Quando a gente quebrou a primeira vez, que eu tava lá, a gente fez um evento. E o evento a gente esperava duas mil pessoas, só foram quatrocentos. Mas o custo era pra duas mil pessoas. Então, a gente fez o evento devendo mais de 300 mil reais. Mas fizemos. E aí, cara, a dopamina, lá embaixo, né? Entregando o evento, porque tinha que entregar pra manter o nome da empresa. Pra honrar com o compromisso. Mas a gente tava bem ruim das pernas, né? Mas aí eu tava lá em cima do palco, uma mesa lá que eu participei. E eu olhei assim pro público e eu me vi em 2012. Como é que eu tava lá naquele congresso, como é que eu tava muito animado, cheio de esperanças como estudante. Eu tava proporcionando junto com a nossa equipe, proporcionando aquilo pra aquelas pessoas que estavam ali, né? Porque de um tempo atrás, eu tinha me envaidecido muito. Eu achava que eu era o cara que eu tinha feito tudo aquilo. Tudo que eu tocava virava ouro. E aí eu precisei desse topo de realidade pra eu conseguir realmente amadurecer, né? Então, foi a partir daí que eu descobri o meu propósito, né? O propósito da gente é impactar vidas positivamente e dar oportunidade pras pessoas. E como é que a gente dá essas oportunidades? A gente tem duas formas, né? A primeira é trazendo o conhecimento, democratizando o conhecimento jurídico, né? Que é a nossa área. E a segunda é dando oportunidades pra pessoas. E como que dá essas oportunidades? Criando momentos de networking. Então, os nossos eventos, eles cada vez mais, eles são destinados a termos momentos onde a gente vai literalmente colocar as pessoas pra conversar. E aí, a partir dali, vão sair muitos negócios, muitas conversas, oportunidades de trabalho, oportunidades de estágio, amizades aí que você vai levar pra vida. Já saiu o casamento dos nossos eventos. Caramba! Então, assim, pra muito além da lucratividade, obviamente nós somos uma organização com fins lucrativos, mas pra muito além disso, o nosso propósito, ele tá muito em cima, sabe? É entregar oportunidades pras pessoas através do networking e do conhecimento. E aí, a partir do conhecimento.